Oi galerinha, hoje eu vou trazer um vídeo diferente, um vídeo de comprinhas para o lar, bora lá? Então galerinha, aqui estão as comprinhas, vou mostrar para vocês, um é um, eu vou falar o preço, tá bom? Então, eu vou começar por essa peça, ó, essa aqui é um filtro de café, um suporte para filtro, tá? Eu achei lindo porque é pink, eu nunca tinha ouvido pink e como a minha corzinha é preto e branco, eu dou, aí eu ponho um pouquinho de pink, eu uso pink para quebrar o branco e o preto, né? Eu já usei isso aqui logo quando eu aluguei uma casinha, entendeu? No início do meu, quando eu casei, pra miguei, né gente? Faz pouco tempo que eu casei. Eu usava, porém, teve aquela polêmica lá na época do bisfenol A, que contém a substância prejudicial à saúde, então tudo que eu compro, eu vejo se tem isso aqui, ó, BPA free. Então, eu não usava esse aqui, eu usava o quadro de pano, né? Mas eu sempre quis usar, porém, tinha o, os outros tinham a substância. Eu passei no mercado e já olhei, eu achei lindo e vi aqui, ó, bisfenol A, foi assim, demorou, vou comprar sim. Paguei nesse aqui R$ 7,80, ó, R$ 7,80, ó, é lindo, lindo, lindo. Esse aqui é um suporte de detergente, ó, você põe na pia, coloca o detergente aqui dentro desse suporte. Aqui você põe a buchinha. Quando for lavar a vasilha, você aperta e o detergente sai. Eu amei esse aqui, tava procurando, há tempo que eu tô procurando esse aqui, na minha região não tinha, tá? Eu comprei lá no BH, no BH de contagem, tá? Paguei R$ 12,00, galerinha. Muito útil, eu amei, achei bem conto que o material dele é bem resistente, tá? Achei também lá em contagem, no shopping de contagem, esses potinhos. Ó, também é bisfenol free, onde tá escrito aqui, mas tem que, tá? Vou achar. Tá, ele é hermético. Ele é hermético. Ah, e tá escrito aqui, ó. Ó, na minha cara. BPA free. Não tem a substância prejudicial à saúde, galerinha. Muito resistente, esses potinhos. Eu já usava, ó. Esse aqui eu já tinha tirado aqui, ó. Ele vem assim, ó. Eu tenho as quatro tampas. Essa tampa aqui também eu já usei, já tem mais de mês que eu tô usando essa, que eu tirei uma pra experimentar, tá? Essa peça aqui, ó, eu já usava. Já usei mais de um mês, usando sempre, galerinha. Muito resistente, tá? Aí vem com a tampinha. É hermético, tá? Conserva muito, muito os alimentos. Aí vem quatro peças. Vem quatro peças. Muito fofinha, gente. Muito linda, linda mesmo. Bem resistente. Nesse potinho aqui, ó. Acho que chama... É dump ou dupe? Eu não sei. Na embalagem aqui tá escrito assim, ó. Dupe. Ou dump. Muito lindinho, muito resistente. Esse aqui eu paguei lá nas americanas, no shopping de BH. Ela tava de R$4,99 a peça, tá? Porém, é... Aí na promoção, se eu comprasse os quatro, saiu por R$18,99. Não sei se dá pra ver, ó. R$18,99. Comprei também esses copos aqui, ó. Esse copo aqui, pra falar a verdade, eu já usava. Porque eu tava precisando. Tudo que eu compro é pra me usar no dia a dia. Eu não compro nada pra guardar. Tá? Esses copos aqui, ó. Lindo e maravilhoso. Bem resistente também, tá? Bem a da dump. Eu já usava no céu. Já usei ele. No céu eu já pus o papelzinho, tá? Ele é bem brilhante por dentro. Brilhante por dentro. Ele é brilhante por dentro. E fosco por fora. Brilhante aqui, meio fosco por fora. Esse aqui já tá usado, galerinha. Porque eu tenho criança e bagunça tudo, sabe? Mesmo assim, ele não encardiu. Ficou bem... Bem resistente. Eu amei, amei, amei. Esse copo aqui também da dump eu paguei aqui, galerinha. É R$16,99. Tá? R$16,99. Lembrando que ele é 400 ml. Tá? E a vasilhinha aqui, ó. É R$1,200. Beleza? BPA free. 1,2 litro. Que dá pra enxergar melhor. Comprei também essas tigelinhas da dump. Ou é dupe, eu não sei. É 500 ml. Também é BPA free. Bem resistente. E... Muito fofinha, galerinha. Muito lindinha. Essa aqui também eu já usei. Essa aqui amarelinha eu tirei pra usar. Depois eu encaixei. Mais brilhante por dentro. E fosca por fora. Muito linda, muito linda. Eu amei, tá? Aí vem os kits que eu comprei. Nessa tigelinha Milano. Eu paguei R$12,99. Tá? Paguei R$12,99. Então, lembrando. Que eu paguei aqui nesse kit, ó. Quatro peças do pote. De R$1,200. Mais esses quatro copos. Mais essas tigelas. E eu paguei aqui em tudo. Aí eu comprei também um chocolate. Tá? Um chocolate. Dois chocolates de... Tava R$5,40 cada. No caso, tirei R$10,00. R$11,00, né? Aí ficou por R$56,96 o total. R$56,96 o total. Lá na Americana. No shopping de contagem. Também comprei essa tapoé. Essa garrafinha, galerinha, não tá... Não... Essa aqui é a minha que eu uso no dia a dia. Fica em cima da mesa. Esqueci aí. Que é o pão em chá. Foi a minha mãe que me deu. Faz um tempão já. Tá? Essa não... Não tá no incluindo. Não comprei ela, não. Eu não incluí, tá? Comprei esse tapoé. Tava na promoção. Chegou ontem. Chegou ontem pra mim. Ó. Lindo, lindo, lindo. Esse escorredor de macarrão. Maravilhoso. Da tapoé. A minha cunhada aqui vende, gente. Ela é revendedora lá em contagem também. A Ivanete. Tá? Muito lindo. Esse aqui tava na promoção. Era 36. Aí ela fez pra mim. Acho que 30. Ela fez 30. Não sei se ela fez ou se tava assim. Não sei. Tava na revista de 36. E eu paguei 30 pra ela. Tá bom? Comprei também essa garrafinha. Aqui, ó. Ela é de... 500 ml. Da tapoé também. Tapo água. Eu paguei nela 27 reais. Era 30. Como a minha cunhada comprou um, eu comprei outra. Aí ficou por 27. Eu achei linda e amei essa garrafinha. Na promoção de 8 reais. Comprei esses pratos aqui, ó. Muito resistente. Eu já fiz uns deles. Cinco deles. Eu comprei de 8 reais no Smart aqui da minha cidade. Comprei também esse paninho aqui, ó. Ó, muito lindo. De cupcake. Batedor. Sei lá. Batemão. Não sei. Checar a mão. Vou secar a louça mesmo, galerinha. Muito, muito, muito lindo, ó. Esse aqui também tava na promoção de 3,99. De 3,99 por 1,99. Tava de 2,99. Paguei 1,99. Eu comprei 10 reais. Deu cinco desse aqui, ó. Muito. Eu amei. Todo de cupcake que eu comprei pra... Naquele dia eu dei de presente. Tá? Comprei também essa frigideira. Porque eu faço lasanha na panela de pressão. Eu queria ter uma frigideira assim, galerinha. Pra fazer lasanha. Tá? Essa também eu comprei lá no BH de Contagem. Tá? Tava na promoção. Eu já usei ela, só que ela riscou. Tá? Eu não... Tenho uma espátula assim. Eu uso aquela colher de alumínio e riscou. Usei só pra experimentar. Inclusive, eu vou... Eu queria uma colher de bambu. Uma espátula de bambu. Só que eu não achei, tá? Não achei em lugar nenhum. Achei colher de pau. Mas a colher de pau, ela fica... Ela é em preta. Junta bactéria. Eu não queria, não. Aí eu tô... Eu tô querendo fazer uma colher de bambu. Uma espátula de bambu. O dia que eu for lá no sítio da minha sogra. Eu quero fazer uma... Tentar fazer. Aí se der certo, eu vou trazer pro canal. Tá bom? Aí vocês já se inscrevam. Pra receber as notificações. Pra ver se vai dar certo. Tá bom, galerinha? A minha espátula de bambu. E agora, gente... Olha que fofura. Eu não comprei essas peças, tá? Eu ganhei da minha irmã que veio aqui. Veio nos visitar. Ela é de Pindamonhangaba. E comprou essa linda peça, galerinha, pra mim. Me deu de presente. Eu fiquei tão apaixonada. É um luxo. Um sonho. Eu tô até com dó de usar, galerinha. Olha que luxo. Ele é minha decoração. Olha que fofura, gente. Eu amei. Tô apaixonada por essas peças. Esse aqui é o porta-papel higiênico. Esse aqui é a tipão na entrada do banheiro. Olha as rosas. Muito lindo. Esse põe embaixo no... Perto do vaso, no chão. E tá pôr no vaso. Eu não usei ainda, porque eu esperava em uma visita bem especial pra mim pôr. Tá bom? Então, foi isso. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Se inscreva no canal, galerinha. Se chegar... Olha, no... No 30 inscritos... Eu já vou ficar muito feliz, tá bom? Porque meu canal comecei agora. Tá com 21 inscritos, galerinha. Já pensei em desistir, mas aí... Eu não vou desistir porque eu gosto, tá bom? Então, tá bom. Beijo a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.